E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Que demais! Dessa vez eu vou me ensinar você a configurar a data e hora do seu roteador TP-Link. Vamos lá? Vibranet BR, a internet de alta velocidade, é a qualidade que você merece. Consulte nossos preços, link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Vamos acessar o nosso roteador, vamos entrar na configuração dele, vamos lá, 192.168.0.1 Lembrando, esse roteador foi cedido pela empresa Fibranet BR. Como é o roteador da Fibranet BR, esses roteadores são exclusivos para provedores, então a senha dele foi mudada. Não é mais admin, é Fibranet BR. É claro! Ok, vamos lá, login. Agora vamos na opção avançado. Vamos em ferramentas de sistemas. Data e hora. Vamos lá, ele está com o Atlântico, Canadá, Santiago, Assunção. Lindo! A data, hoje é dia 4, está dia 11. Deixa eu ver o que mais. A hora também, agora são 9h43, aqui está 8h42. Vamos ajustar a hora. Vamos ajustar aqui o fuso horário. Vamos procurar Brasil aqui, Brasília. Ok. Agora vamos obter o horário pelo PC, para ele ajustar aqui o restante. Ok. 4h10. E 9h43, ajustado com o horário do PC. Também tem a opção pela internet, ok? Tanto faz. Vamos salvar. Ah, por que arrumada a teoria do roteador? Eu não sei. Vamos lá, porque a segunda função vai ser muito bacana, né? No próximo vídeo, vamos ao agendamento de Wi-Fi, hein? Muito bacana para você, beleza? É isso aí, pessoal. É muito simples, fácil e rápido de ajustar a hora do seu roteador. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui. Eu vou continuar colaborando.